Você já foi na fábrica dos óculos essa semana? Se não foi, tem que ir. A fábrica dos óculos a gente tem que bater ponto toda semana porque sempre tem novidades. Lá a gente encontra, como eu digo aqui, as melhores marcas com os melhores preços. E toda semana chega coisa nova. Tanto o Matheus quanto o Gustavo, eles têm um olhar muito bacana na hora de escolher os óculos. Então todas as peças são lindas. E o melhor, gente, é que cabe em todos os bolsos. Porque tem marcas para todos os bolsos, mas todas elas extremamente charmosas e super bem escolhidas. E agora até o final do mês de setembro você tem 35% de desconto em qualquer armação, seja de óculos de grau ou óculos solar. E com 35% de desconto você ainda pode parcelar em 10 vezes. Tem melhor? Não tem, né? Só a fábrica dos óculos para nos oferecer essas condições e para nos trazer produtos tão qualificados. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Ou você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar que vai até a sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.